Ae, que filho! Acabou a banca até a hora do que... Ei, olha o pessoal aí, criança! Desculpa, passei aqui! Uh, que desculpa! Eu tô aqui, eu tô aqui. Tem tempo que tá perdendo. Eu tô aqui, eu tô aqui! Eu tô aqui, eu tô aqui! Tudo, tio? Eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui! Ok! Bom voo, hein, bom voo! Bom voo! Bom voo! Ok. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.